Saia deste lugar Saia deste lugar, meu irmão Saia deste lugar Saia logo, se demora Se Jesus voltar agora É perigo, você vai Tem crentes que essa filha não alia Já mente todos os dias E não quer se consertar É este que vão sobrar Com seu jeitinho moderno Partindo pra o inferno Porque não saiu de lá Saia deste lugar Meu irmão Saia deste lugar E você Jesus Te engano Se divino Com Roma Jesus onde está? Saia deste lugar Meu irmão Saia deste lugar Saia logo, se demora Se Jesus voltar agora É perigo, você vai Tem pastor Que é igualzinho a ele Do que seus filhos Se despedir Ele faz questão Lhe dar Mas eu sinto de avisar Pra criança Velho ou morto Se cair Quebra o pescoço Porque não saiu de lá Saia deste lugar Meu irmão Saia deste lugar E você Jesus E você Jesus Te engano Se divino Não forrola Jesus Não pode estar Saia deste lugar Meu irmão Saia deste lugar Saia logo, sem demora Se Jesus Se Jesus Volta Agora É perigo Onde você vai Tem outros Mas Que é do grupo De Acã Se enganar Cada manhã E não quer Se consertar Mas Jesus Vai te tocar E muitos Vão aceitando Que tem o céu Esperando Pra quem Já saiu De lá Saia deste lugar Meu irmão Saia deste lugar E você Jesus Te engano Se divino Não forrola Jesus Não pode estar Saia deste lugar Meu irmão Saia deste lugar Saia logo, sem demora Se Jesus Volta Agora É perigo Onde você Oh meu irmãozinho Quem que você Tá fazendo aí Querido Vem pro lado de cá Rapaz Não fiquem não Não fiquem não Não fiquem não Não fiquem não Lulz Em pro lado de cá